Sinônimo de paz, ausência de conflito, harmonia, trégua, cessação de hostilidades, calma, serenidade interior, equilíbrio, tranquilidade, quietude, sossego, repouso, ausência de barulho e agitação, calmaria. A Bíblia vai nos mostrar que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Este conselho vem para nos tranquilizar diante das coisas, guerras que passamos em nosso dia a dia. Outro conselho de paz na Bíblia é quando o apóstolo Pedro diz para lançarmos toda a nossa ansiedade a Deus, pois Ele tem cuidado de nós. Andemos tranquilos com o coração cheio de paz e confiança naquele que nos garante segurança mesmo em meio às adversidades da vida. Que o seu coração possa ter esta paz e que você possa estar seguro em Deus, pois Ele te garante. Deus abençoe a todos.